Como é que é, malta do aço? Bem, hoje vamos a, finalmente, finalmente, vamos andar num ponto GT sem ser os meus. E eu ando a querer manter as coisas legais, e depois vocês trazem-me estes carros e eu fico maluco, fico a comer. Vamos sair, vamos sair. Que bom, meu irmão. Que bom. Muita ficha, muita ficha, muita ficha. Muita ficha, muita ficha. Eu já andei de hoje!